Olá pessoal aqui quem fala com vocês é o Márcio e hoje aqui eu vou estar postando um tutorial de como configurar o seu computador para fazer o acesso ao portal da Caixa Econômica Federal, o pessoal do escritório, dependendo do pessoal, recursos humanos, o acesso ao conectividade social pelo padrão ICP. Primeiramente vamos aqui, vamos instalar no caso aqui os drivers do cartão, do leitor de cartão primeiro né, vamos lá, vamos aguardar, vamos instalar, aqui é tranquilo né, sempre tenha cuidado de instalar os drivers, os softwares do leitor de cartão. Tá, senão você não vai conseguir utilizar, tá, vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, sei que muitos tem problemas de configuração, instalação, é um teminha pouquinho meio chato né, e aqui eu acho também que muitos tem diversas, diversos probleminhas né, de acesso ao portal do conectividade, mas vamos lá. Vamos aguardar, vamos aguardar ele terminar a instalação, lembrando aqui que eu estou instalando no computador de um cliente aqui tá, é um Windows 8.1, e o Internet Explorer, é na versão 11 tá, não é o primeiro cliente que eu configuro aqui na minha cidade, mas tem que ter um certo, um pouco, uns cuidados né, porque senão realmente não consegue acessar mesmo as funções lá, e todo o pessoal da área de escritório precisa fazer as informações né, de fundo de garantia e consulta relacionadas ao trabalhador né, tá, tá, tem uma coisa aqui atrás aqui, instalar, Firefox, sim, instalar, ok, instalar, ok, vamos fechar, aí concluiu, ok né, agora vamos no outro drive aqui, instalar como administrador, ok, vamos avançar, instalar, ok, vamos aplicar, já está funcionando, já está funcionando corretamente, concluiu, instalar esse outro drive aqui também, então no caso aqui a gente está usando um leitor de cartão da Nonos, da marca Nonos né, que é a do cliente aqui, ok, concluiu, é algo importante também, instalar a cadeia de certificados da Caixa Econômica Federal, tá, vamos aqui avançar, vamos aqui avançar, concluir, ok, vamos no outro, instalar também, está lembrando que para instalar é só clicar com o botão direito né, do mouse, aqui já instalamos tudo, já podemos fechar, agora outro passo importante, tá, vamos pesquisar aqui, vamos ver o Java né, vamos configurar o Java, se você não tem o Java tem que estar instalado, tá, tem que baixar no portal do Java, aqui vamos pôr no médio, tá, e aqui vamos adicionar, né, o, os endereços da Caixa Econômica Federal, para que ele possa ter o acesso ao, ao site da Caixa, vamos lá, Internet Explorer, executar, eu aconselho de eu executar o Internet Explorer no modo administrador, tá, evita de erro, vamos fazer só um teste aqui né, vamos aqui opções, é, ferramentas, também vamos adicionar aqui, no configuração de modo de compatibilidade, só que ele vai fazer uma outra, carregar novamente, tá, vamos copiar, e vamos adicionar, na lista de exceções aqui do Java, adicionar, continuar, vamos só dar um clique aqui para a gente copiar o, o endereço aqui, tá, e vamos lá também adicionar também, aqui, adicionar, ok, aqui no avançar também a recomendação, é, aqui ó, mudar aqui ó, ativar, ocultar advertência e executar com proteções, para evitar ele ficar, mostrando o aviso de advertência do Java, tá, aqui vamos fechar por enquanto, aqui é importante também, aqui no cantinho aqui ó, tá vendo, aqui, deixar marcado o, espiar, tá, para evitar qualquer problema com a compatibilidade com a Aero do Windows 8.1, tá, então, vamos lá, agora aqui eu acho que já tá, quase tudo ok, para fazer o acesso, que eu conectei agora aqui o cartão né, o leitor, o leitor, de cartão, tá sendo instalado, e também coloquei o cartão, também do cliente aqui, ela tá instalando, aqui, já instalou, volta a sua configuração do cartão, aí, instalado, vamos atualizar, e é isso aí pessoal, eu espero que tenham gostado, espero que ajude a todos, espero não deixe de compartilhar, comentar, curtir, obrigado a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!